O arão está muito quieto! E esse é teu? Pai... E se não conhecias o pessoal mau? Não conhecias esse cão? A minha mãe não te pediu para ir lá tratar dele uma vez? Ah, mas não me mostrou qual era? Diz-te, ah, tenho lá um cãozinho! Mas o que faz aqui porrafeira? Uma coisa assim...